Amigos do Cangas na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos aqui para mais um programa, Semana Santa. Amanhã, feriado, feriado praticamente em toda a comunidade católica, cristã. Amanhã é uma das datas mais importantes da história do cristianismo, que é a data, sexta-feira da paixão, morte às 15 horas de Jesus Cristo, para quem acredita. Nem venham criticar aqui ou falar, porque aqui é um lugar que nós respeitamos todas as crenças, todas as religiões, ok? Então, assim, pensando nisso, a morte de Jesus, a ressurreição no domingo, lembrem que o símbolo do domingo é Páscoa, a ressurreição, e não ovo de chocolate, né? Claro, o chocolate é gostoso, mas não é símbolo da Páscoa em si, ok? E sim do capitalismo. Então, gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, Cangas na Literatura, e também comprassem o livro 771532, no número que tá passando aqui na tela. É um livro muito importante. Gostaria muito de indicar pra vocês, também, nós oferecemos o nosso livro e indicamos sempre um livro. Tá aqui a malha, a mala, a malha, aí Clévis, a mala do folheteiro, Clévis Suviana. Tá aqui, gente, que livraço, livraço mesmo. Vale muito a pena. Um dos melhores livros de Clévis, e pra minha felicidade, fui convidado pra fazer o prefácio do novo trabalho dele. Grande Clévis, um grande Clévis. Vamos lá, gente. Eu tive uma ideia, o pessoal às vezes vem me perguntando, me pergunta, me pergunta, fulano morreu? Betrano morreu? Não sei quem morreu, não sei quem tá vivo, se ainda tá vivo, se ainda tá morto, etc. Eu fiz uma relação hoje de 10 pessoas que passaram por nosso canal, o Cangasso na Literatura, que já nos deixaram. Não quer dizer que só foram essas 10. É porque foram 10 que eu escolhi aqui pra mostrar a vocês. Vocês podem até colocar no comentário, fulano que já apareceu aí. Porque nós não temos como saber tudo. Às vezes já faleceu, e não mandaram mensagem pra gente, não falaram pra gente que havia falecido. Então isso é muito importante pra nós. Eu vou, quero desejar pêsames a todas as famílias que serão citadas aqui. A todos que contribuíram de alguma forma com o nosso canal, o Cangasso na Literatura, dando entrevista, participando aqui do programa ativamente, e que já nos deixaram desse mundo. E é isso. Gente, obrigado. Eu volto no final do programa só pra me despedir. Mas eu vou colocar na sequência pra vocês, um por um, eu vou falando e vou colocando. E no final eu vou me despedir. Eu fiz aqui uma relação pra vocês verem. Vamos lá. 10 Gente, outra coisa, não é de importância não. É que eu fiz a relação de 10 aqui, ok? Na sequência, eu fui lá do começo do canal até recentemente, e também algum sentimental, outro que eu fui lembrando e fui colocando na sequência. Sem uma sequência lógica, só são 10 pessoas que já faleceram. Primeiro aí, no caso, ou 10 ou 5. Seu Valdemar. Seu Valdemar, ele faleceu. Ainda no começo aqui do canal, ele era um volante morar na cidade de Nossa Senhora da Glória. Nós fizemos uma longa entrevista com ele. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui na descrição, se vocês quiserem assistir todas as entrevistas, todos os bate-papos com essas pessoas, está aqui na lista. E aí eu quero mandar um abraço pra Jorge Henrique, pra meu tio Doce de Coco. Fique aí com um pouquinho do nosso bate-papo em Nossa Senhora da Glória. Eu só sei que o vizinho da casa lá aqui, chama-se Anacleta, ainda hoje ele é vivo. Quando, às vezes, eu conto a história do Lampião, aí a pessoa não quer acreditar o que eu conto. Eu pergunto aqui, Anacleta, porque Anacleta... Que ele vai confirmar, né? É, Anacleta viu tudo que eu peguei no coito, Anacleta viu. E ainda hoje, se um duvidar, pergunta a ele... Seu Valdemar, se eu for fazer só uma pergunta, pra gente não ocupar muito o tempo do senhor. Em 29, o senhor tinha 14 anos. Dia 20 de abril de 29, o Lampião entrou aqui num dia de feira. O senhor lembra dessa história? Não morava aqui, não. E aí, gostaram? Pois é, aí seu Valdemar em Nossa Senhora da Glória. Nono, em 2015, poucas pessoas sabem, eu tive um encontro aqui em Itabaiana com Antônio Amaury. Amaury também, que já nos deixou. Eu tive um encontro com Amaury e nós batemos um papo. O Adalto acabou gravando alguns vídeos e acabou me mandando e eu coloquei aqui no canal. Também faz muita falta. Lembramos que Amaury deixa esse mundo fisicamente, mas sua obra será eterna. Se manterá sempre nos auxiliando nos nossos trabalhos acadêmicos, nossos trabalhos literários e tudo. Nas nossas pesquisas, porque foi um grande pesquisador. Fique aí com um pedacinho desse bate-papo em 2015, que eu acho que vocês nem conhecem isso, né? Valeu. O que você sente? E é difícil escrever assim, né? Mas escritores sérios, como a Maria e como outros, sentem isso. Quando o cara não é sério, ele se vangloria de ter achado algo terrível. Como agora disseram que a Maria Bonita está viva. Não, fizeram o livro agora. Não se cansaram de que o Lampião está vivo. Ou seja, aí vem o cara escrevendo. Já está saindo. Está saindo. Estão sabendo o livro que está para sair aí. A prova que a Maria Bonita ainda está viva. Não faltava mais nada, não é? No mundo. E aí, gostaram? Pois é. Deixa eu ver quem é o terceiro aqui na sequência. Dona Cícera. Impropriar parente de Zé Rufino. E teve um namoro com um cangaceiro. Ela chegou a ver as cabeças passando. E ela disse que era um mau cheiro e tudo. Ela viu as cabeças cortadas. E aí, eu vou deixar um pedacinho aí falando um pouco com ela. Com Dona Cícera. Gente, esse pessoal, muita gente aí com quase 100 anos ou mais de 100 anos. Incrível, né? Valeu. Já tinha matado Lampião. Aí, se vieram tudo para as cidades. O resto que ficou, se alixaram como soldado. Aí, quando ele estava em Delmiro, eu namorei com ele. Aí, era todo mundo. Se esse homem com pouca vão se revoltar. Eu disse, se ele se revoltar, eu vou com ele. Pois é, voltamos aí. Foi Dona Cícera. Dona Hermínia, na sequência, também já nos deixou. Dona Hermínia, que era irmã de Corisco. Do cangaceiro Corisco. Acabou nos deixando. Foi uma das entrevistas mais lindas que tem aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês na descrição. Fica aí com um pedacinho desse bate-papo. Com essa figura linda e maravilhosa. Mataram Corisco no riacho de areia E balearam o Dadá na porta da cadeia E Dadá chorou? Dadá chorava e se maldizia Que mataram Corisco no clareado de... E levaram o Dadá para onde? Mataram Corisco no riacho de areia E balearam o Dadá E levaram para a cadeia Bate palmas todos Olha o sorriso dela É, gente, faz muita falta, né? Tô com o coração entalado mesmo. Dona Hermínia, vamos lá, gente. Daniel Walker, no Juazeiro do Norte. Nós tínhamos marcado, nós conversávamos muito E tínhamos marcado até um bate-papo Quando eu fosse ao Juazeiro. Quando eu cheguei lá, me avisaram que ele tinha falecido Porém, eu tinha recebido, no caso, na época Um vídeo dele falando sobre a patente de Benjamim Que Benjamim Abraão, supostamente, havia dado a Lampião Idealizado para ele E acabei colocando aqui no canal Veja aí um pedacinho desse bate-papo E a entrevista e o coisa completo está na descrição Sempre falando, vamos lá? A versão corrente é que este título, esta patente Foi dada por Padre Cícero em Juazeiro do Norte Na realidade, documentos históricos comprovam Que Lampião esteve em Juazeiro Para combater a coluna Prestes Que avançava pelo Nordeste Brasileiro E foi feito a ele um convite pelo Dr. Floro Bartolomeu da Costa Deputado Federal E também comandante do Batalhão Patriótico Na cidade de Juazeiro do Norte Pois é, gente, os livros de Daniel Walker são fantásticos Inclusive, eu tenho alguns deles aqui Como vocês sabem, estamos programando O Santo e o Cangaceiro É um romance histórico contando a passagem de Lampião Pelo Juazeiro do Norte Em breve, provavelmente dia 20 de julho Teremos o lançamento, se tudo der certo Vamos lá Quinto, Dona Isaura Que foi a última viúva do Volta Seca Nós passamos lá em Pirapetinga, em Minas Gerais Batemos um papo com ela Colocamos aqui no canal Não sei se vocês já viram Fiquem aí com um pedacinho E aí vocês podem ver o vídeo Aqui diretamente na descrição E vocês cliquem Uma pena foi recentemente O seu falecimento Entraram em contato E me passaram a informação Valeu, vejam aí Amigos do Cangace da Literatura Estou aqui com essa coisa mais linda aqui E ao lado de Dona Isaura Dona Isaura, a senhora foi esposa de qual cangaceiro? Antônio dos Santos e Volta Seca Pois é gente, vai deixar muita, muita lembrança mesmo É, aqui, quarto lugar aqui Não é quatro né gente Ou sete Silvio Bulhões Foi o último a falecer na semana passada Nós prestamos homenagens a ele Fizemos um grande programa Juntando as três partes e colocando aqui pra vocês Se vocês já assistiram Vai fazer muita falta Nossa, Silvio foi cremado assim como o Corisco Ele cremou o resto mortais do Corisco E ele também foi cremado aqui Fique aí com um pedacinho desse bate-papo fantástico Com Silvio Bulhões Gente Silvio, como foi que conseguiu isso aqui? Mamãe mandou nenhuma das cartas Que ela mandou pra o padre Mandou o Tufinho Viu o Tufinho E aí de sua mãe? Não Ele também Peraí, eu errei Esse aqui é do papai Esse aí é meu Repara Ah, quando você era pequenininho Quando eu era pequeno Eu já tinha uns quatro anos Gente, e era muito parecido Não é parecido? É O fio E o outro é mais grosso O seu é mais grosseiro Não é? Ó De cara Gente, ó Aqui Esse grande é de Corisco E esse pequenininho Tô precisando ir no Juazeiro do Norte Tô precisando ir no Crato O pessoal tá querendo Fazer uma palestra Um bate-papo lá no Crato Comigo Sobre os campos de concentração Vou com o maior carinho do mundo Gente Um abraço aí pra todos Um abraço Pra Paulitaço, né? Que tá fazendo essa ponte aí Com o Crato Então Dulce, né? A cangaceira Dulce Estava na Grota do Angico Ex-companheira do Cangaceiro Criança Sobreviveu ao massacre Ataque lá na Grota do Angico Fica aí com um pedacinho da entrevista Que teve a participação especial De minha querida amiga Atriz Letícia Persilis Esteve lá Atriz da Globo Esteve lá Conosco Vamos lá A senhora lembra de algum deles? Sobre o trono de Deus preparada Tem cristão lugar dado a ti A prazeres, a gozo exaltado A delícias profusas ali Sim, ali, sim, ali De seus anjos fiéis rodeados Numa esfera de glória e de luz Este amor Protetor de Jesus Protetor de Jesus Protetor Este amor como? Protetor de Jesus Este amor Protetor de Jesus Em penúltimo lugar Depois dessa emocionante lembrança aí com Dulce Tio Teté Mônico Tio Teté que deu entrevistas incríveis aqui no canal Ele que faz muita falta Eu sinto Eu já tô Quase chorando De lembrança aqui De emoção Faz muita falta aqui o Teté Aqui no canal Contando histórias Nós tivemos uma entrevista longa com ele Sobre Os cemitérios de anjos Os cemitérios de criança Vocês estão vendo aí Então espero que vocês Curtam aí o bate-papo Um trechinho do bate-papo E completo Na descrição Vamos lá E as cruzinhas perto Que ele enterrava lá e pronto Os bolinhos não Os montinhos de terra assim Era mais uma coisa Mas o gado foi pisando E foi acabando E foi acabando Ninguém enterrou mais ninguém Depois construiu o cemitério daqui Depois construiu Aí acabou Aí não teve nem a marcação do lugar Deu que chegasse aqui Pois é gente Voltamos aí Tio Teté faz muita falta E agora por último O irmão dele Meu pai Pedro Que por muitas e muitas vezes Esteve presente Aqui no nosso canal Gente Conversando Batendo papo Nós tivemos um documentário Chamado Cadê Pai Esse documentário Cadê Pai É impressionante Inclusive Vou deixar um trechinho Do Cadê Pai Aqui pra vocês E completo Na descrição Vamos lá Beijão aí 20 de fevereiro de 81 Só que eu queria Tem umas fotos aqui Que eu quero mostrar Pai Ó Eu achei no dia de 81 20 de fevereiro de 81 E eu casei no dia 18 Pai lembra dessa Saída Foi no aniversário não Foi Foi Aí outra Olha só Aqui Essa é Maria Elza É Maria Elza Olha o filho dela aqui Cadê Olha o Cleber Quem? Cleber Quem é essa de vermelho lá atrás Pai? Não é Teté de Herado Hã? Teté de Herado Servina Amor de Herado Servina Como é o nome dela? Teté Teté de Herado Servina É gente Já vamos fazer 5 anos da morte de meu pai Vai fazer muita falta Gente Espero que estejam com saúde Todos os familiares Todas as pessoas Que nós aprendemos a gostar Desde 2016 Com o Verdadeu Mentira E desde 2017 Com o Cangaste na Literatura Ou desde 2014 Quando fizemos o programa piloto Que não deu certo Lá em 2014 E é isso gente Tchau E esse é o nosso Cangaste na Literatura Tenha um ótimo feriado Amanhã Ou hoje Ou ontem Ou semana Não sei quando Vocês vão estar assistindo Esse vídeo É E fico Muito Muito feliz E deixo uma pergunta Quem vocês sentem falta Nessa sexta-feira da paixão Nessa Semana Santa Quem é que vocês sentem falta Que deixou vocês Que já faleceu E vocês sentem muita falta Eu também sinto muita falta De meus avós De Nedina De vovô Lonço De vovó Cocota De vovô Zé Vieira Sinto muita falta Muito, muito Também de Márcia Vocês conhecem a história E tantos outros Adelardinho Não tenho nem como Dizer a falta que faz Adelardinho Júnior Aqui em Itabaiana E também Meu querido amigo Alexandre Rezende Que nos deixou Agora recentemente Obrigado gente Obrigado É muita É muita emoção Tudo isso Valeu Tchau E corta Tchau 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 Tchau